Conversar com o vereador Gilberto Ismael, Betchal, da bancada de situação e também primeiro-secretário da Câmara Municipal. Requerimento apresentado hoje, o 031, que trata das questões do IFAEP, você está requerendo aí, após ouvir o plenário, e foi aprovado, inclusive discutido e aprovado por unanimidade. Questão do IFAEP, Betchal, qual é a sua intenção nesse requerimento? Claudiano, boa tarde a todos os ouvintes, a todas as pessoas da internet também. Eu até confesso que apresentei tardiamente esse requerimento, mas nunca é tarde para a gente corrigir uma falha. Porque Pombal vem sofrendo há muito tempo com a interferência do IFAEP, principalmente no centro da cidade, nas construções e chegando ao cúmulo de não poder asfaltar o centro da cidade, quando as outras cidades todas da região já estão asfaltadas, Pombal não pude por causa da interferência, da proibição do IFAEP. Então eu apresentei um requerimento para que uma pessoa do IFAEP, um técnico do IFAEP, possa vir a Pombal, e a gente possa perguntar a ele, a aplicação desses decretos que existem, dois decretos em Pombal, de preservação histórica, como é que ele é aplicado? Se nas outras cidades tem esse mesmo rigor, é da mesma maneira? Porque eu acho que há uma discriminação com Pombal na preservação do patrimônio histórico. Nós somos favoráveis, eu sou particularmente para a preservação de prédios históricos, é difícil que tenham a sua história para ser preservada. Mas está se preservando em Pombal, pedra de calçamento granítica, que tem na cidade toda, mas só não pode fazer o asfalto no centro da cidade. E eu dei o exemplo aqui na sessão da Câmara, que João Pessoa é uma cidade muito mais antiga do que Pombal, é a terceira mais antiga do Brasil, a catedral mais antiga da Paraíba, Norte-Soura das Neves, ela é asfaltada na frente e do lado, todos os lados da Norte, ela é asfaltada. Então lá pode, Pombal não pode. É isso que a gente quer perguntar a um representante do IFAEP, vamos fazer audiência pública com todos os interessados na cidade, comerciantes, construtores, engenheiros, arquitetos, moradores. Tem morador lá que não pode trocar as teiras da casa, vai ter que ficar com as teiras quebradas porque o IFAEP não deixa. Ela nem quer sair da casa porque nasceu lá, viveu lá a vida toda e vai ter que viver dentro de uma casa sem poder trocar as teiras porque o IFAEP não permite. Isso é o absurdo dos absurdos. Não sei se você lembra, vereador, mas na época nós questionamos com relação ao esgotamento sanitário. Por que o IFAEP proíbe um asfaltamento e libera uma escavação de um esgotamento sanitário? Pois é, isso é que eu não entendo. Qual é o prejuízo que causa um prédio histórico, que causa um asfaltamento? Se o esgotamento não causou, porque tem valas muito mais profundas, houve toda aquela pulsação no pavimento para poder cavar as valas, deixaram e o asfaltamento que não tem nada disso, é só uma camada de asfalto por cima de um paralelo que já existe, eles não permitiram. Então é uma inconsistência, uma incoerência que eu não sei de onde tiraram essa proibição do asfaltamento do centro de Pombal. Aprovado pela Câmara, você espera que, como você falou, a sociedade também se engaje nessa questão para que isso aconteça, essa audiência pública aconteça? Claudio, tem sido um clamor de toda a população de Pombal, principalmente depois dessa proibição do asfalto. Há muito tempo que o povo vem reclamando disso, pessoas que querem vender suas casas que tem no centro, pessoas que querem comprar, investir para melhorar, fazer um comércio bonito, não pôde. Então a gente chegou num ponto agora que a população não aguenta mais essa interferência maligna do IFAEP em Pombal. Então eu já disse aqui na câmara e vou repetir para todos vocês, se a gente não conseguir a vinda desse cidadão aqui, para que possa aplicar esses decretos de forma correta, regular, a gente vai tentar, através da Assembleia, com todos os deputados de Pombal e da região, independente de partidos, para que a gente possa derrubar na Assembleia, com o projeto de lei, esses decretos que foram criados em Pombal, que está, evidentemente, atrasando o desenvolvimento da cidade de Pombal. Parabéns a você pela ideia, como você disse, tardia, mas antes tarde do que nunca, Betial, e que seja de sucesso essa sua ideia. Eu até assumi aqui, assumo publicamente, como a vereadora Edni assumiu, o vereador Paulinho, nós fomos ao início esse tempo todo, mas a gente vinha esperando que o IFAEP, mas a gente está vendo que só faz piorar. A cada dia que passa, a proibição aumenta, a exigência aumenta, são pessoas pagando multas altíssimas, 50 mil reais já se pagou aqui, construções perto aqui da BR, na Padra Manslet, que não tem nada a ver com a preservação, não pode ser construída, porque o IFAEP não deixa. Então a gente quer que o IFAEP venha, a gente possa perguntar, cara a cara do IFAEP, com a presença de toda a população de Pombal, o comerciante, o engenheiro, o arquiteto, os construtores, a população em geral que está sendo prejudicada, possa vir a cara para a gente perguntar a essa pessoa do IFAEP, por que esse tratamento com Pombal dessa forma, nessa preservação, que é louvar o preservar o patrimônio histórico, agora não da forma que está sendo preservada em Pombal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto